Olá, querido investidor! Olá a você, inscrito no canal. Saudações de acordo com o horário que você receber esse vídeo. Eu sou o Master Coach André Renato, sou corpo transito. Que legal estarmos juntos novamente. Vamos analisar quant? 107.98 dólares, né? Ela é da cadeia etéreo. Market Cap, 1.303.323.571 dólares. Volume de 24 horas, 23.158.712. Ela tem 12.072.738 circulantes, ou seja, 2 milhões de tokens para entrar no mercado. Alta da moeda, 428 dólares. 11 de setembro de 2021. Essa moeda, há 4 anos atrás, estava cotada a 16 centavos. Cacetada, meu irmão! De 18 centavos para 428 dólares. CoinMarketCap tem registro dela do dia 20 de 8 de 2018 a 28 centavos de dólares. E ela tem a máxima dela a 393 dólares no dia 9 de setembro de 2021. 393 dólares com preço de largada em 20 centavos de dólar na CoinMarketCap. QNT, o preço de quant de hoje é 108 dólares e 17 centavos, com um volume de negociação de 24 horas, de 21 milhões, 115 mil, 576 dólares. O preço de QNT diminuiu 2,8% nas últimas 24 horas. Tem um fornecimento circulante de 13 milhões de QNT moedas e um fornecimento de total de 10 milhões. Se procura comprar ou vender quant, Binance atualmente é o câmbio mais ativo. Qual foi o maior preço para quant? Quant atingiu o maior pico de 427 dólares em 11 de setembro de 2021. O menor preço para quant foi em 21 centavos em agosto de 23 de agosto de 2018. Onde compramos quant? Coinbase, Binance, Kucoin, Binance, Kraken, Kraken, Gate, O, Gemini, Coinbase, Binance, BitTex, Fundswap, 64.923 holders. Fornecimento circulante, 13 milhões de tokens, total de 14 milhões, 174 mil da companhia, 1 milhão da companhia, mas aqui é diferente de CoinMarketCap, né? Aqui diz de 14 milhões, tem 13 400 circulantes, tem praticamente tudo, né? Fornecimento total, 14 600 circulantes, 13 400. Quanto em Network, vamos lá para o site, né? Vamos lá para o site. O futuro de financiar hoje, desbloqueando o poder da blockchain para todos. Oferecemos ecossistemas interoperáveis e soluções do mundo real que reduzem custos, permitem novos negócios e mitigam riscos. Micrômetro, mundo empoderado e interconectado. Atendemos bancos, gestores de ativos e outras instituições financeiras, empresas e os parceiros de tecnologia desenvolvedores de fintech que os apoiam. Instituições financeiras, bancos, empresas de investimentos e outras instituições financeiras estão aproveitando o blockchain para trocar informações e ativos de forma mais segura e econômica. O blockchain permite que as empresas que operam em vários mercados troquem informações e ativos de forma mais segura e econômica para usos tão variados, quanto pagamentos transfronteiriços, desafios da cadeia de suprimentos ou aumento de capital. Se você é um provedor de plataforma de um fornecedor de software, independente ou um consultor de tecnologia, é provável que seus clientes sejam atraídos pelos benefícios que o blockchain promete. Mas intimidados pela complexidade de conhecimento especializado necessários para realocarem-os, estamos aqui para ajudar. Você é um dos poucos desenvolvedores do mundo que entende todas as complexidades de blockchain? Não se preocupe. Com o Quant, você não precisa ser um especialista em tecnologia de ledger distribuída para construir aplicativos agnósticos de blockchain que mudam o jogo. Criar valor, reduzir custos, mitigar riscos, capitais, ativos de todos os tipos, físicos e digitais estão sendo tokenizados. Os emissores estão ganhando acesso a novos pools inteiros de liquidez, enquanto os investidores estão diversificando suas carteiras de maneiras que só poderiam sonhar apenas alguns anos atrás. Os pagamentos transfronteiriços, seja em moeda digital ou média fiduciária, são mais flexíveis e seguros quando tratados sobre blockchain. Os bancos centrais em todo o mundo estão investigando a adoção de moedas digitais, enquanto entidades comerciais estão emitindo suas próprias stablecoins, muitas vezes para grande aclamação. O blockchain pode facilitar a análise de padrões de transações para autoridades fiscais, órgãos reguladores e outras instituições responsáveis. Pode ser usado para simplificar autodeclarações, execução ou operações de combate à lavagem de dinheiro. Cadeia de suprimento e finanças comerciais. As blockchains estão fazendo clareza e segurança para áreas como compras, logísticas, procedência, alfândia e pagamentos, ajudando a tornar as cadeias de suprimentos globais notoriamente complexas e muito mais eficientes. Seguro. Ao remover intermediários, o blockchain poderia transformar completamente o setor de seguros, com uma ampla gama de casos de uso, desde a otimização dos processos existentes até a introdução de novos modelos de negócios. Explorar o futuro. Grande parte do futuro digital do mundo financeiro será construído em blockchain. Descubra por quê. Desbloqueando todo o potencial de NFTs com o QRC 721. Overled 2.213 é uma liberação de manutenção. 18 de agosto. Uma abordagem regulatória sólida para ativos digitais. 15 de agosto. Overled 2.212. 4 de agosto. Interoperabilidade. A chave para criar valor no metaverso. Interessante, metaverso. Metaverso QNT, é? Bacana isso, hein? Interessante. Interessante. Os benefícios da interoperabilidade são enormes. O salto quântico que espelha o mundo real onde as pessoas podem se mover. Bens e dinheiro livremente entre os ecossistemas sem mudar a identidade. Gilbert Vergian, CEO e fundador da QuantWeb3. É, rapaz. A galera aqui é disposta, hein? Tem muita coisa aqui. Desbloqueando todo o potencial de NFTs com o QRC 721. Uau! Interoperabilidade resolvida. Reduz a custos e acessos mercados mais amplos, implantando qualquer aplicativo em qualquer blockchain. Esse é o poder da nossa API única. Padrão multicadeia. Desenvolva no overled e é sem conhecimento especializado em blockchain. Pô, isso é legal, hein, cara? Permite que use a capacidade da própria Quant, né? Para apunhar material, para fazer material. Interessante isso, hein? Construído para empresas. Liderados por uma equipe experiente de grandes instituições corporativas, financeiras e reguladoras, permitimos que a infraestrutura financeira existente opere com novas redes descentralizadas. Projeto para o futuro. Com nossa abordagem blockchain agnóstica, seus investimentos em infraestrutura existente estão protegidos. E a porta está aberta para produtos aplicativos de multiplataformas. A quem servimos? Instituições financeiras, empresas, parceiros. O que fazemos? Moedas digitais, pagamentos, cadeias de suprimentos, finanças comerciais, capitais, conformidade e seguro. Como fazemos? Produtos? Interação overled, tokenism overled, redes, ecossistemas, programas desenvolvedores, parceiros e associações. Por que isso importa? Quem somos? Missão e valores, liderança, carreira, centro e mídia de contrato. Quem somos? Quem somos? Vamos ver quem somos, né? Isso está lá embaixo, né? Sobre missão e valores. Eu gosto disso. Vocês sabem que eu trabalho com a questão fundamentalista, né? Então eu gosto disso. Missão da Quont, desbloquear o poder do blockchain para todos, fornecendo ecossistemas interoperáveis e soluções do mundo real que simplesmente funcionam, reduzindo custos, permitindo novos negócios e mitigando riscos. Visão, estamos trabalhando para um mundo empoderado e interconectado. Valores, nossa equipe compartilha profunda experiência com finanças e tecnologia, mas o que nos une são nossas crenças. Inovação, ambição, confiança, adaptabilidade e respeito. Muito bom, muito bom. Para o futuro, grande parte do futuro digital do mundo financeiro será construído em blockchain. Isso aqui a gente já viu, né? Isso aqui é muito importante também. Nossa equipe liderança de alta integridade tem profunda experiência em governo, serviços financeiros, tecnologia, saúde e consultoria gerencial. Equipe de liderança, Gilbert Verdian, CEO e com o fundador Martin Hagrives, diretor de produtos Lara Verdian, diretor de operações Peter Mayrosans, diretor de tecnologia, Andrew Carrier, Ellen Kimmich, Jeddick Alaverdian, Luke Ryland, Rebecca Heckworth, Christopher Harrison, Andy Nelson. Rapaz, quanta gente, cara! Todo mundo aqui com a carinha aqui. Chefe de comunicações, Rebecca Heckworth, Christopher Harrison, chefe de engenharia, conselho de administração, Guy Jett, Neil Smith. Interessante, hein? Todo mundo aqui, isso dá uma credibilidade, isso dá uma credibilidade para o projeto enorme, gente. Nossa equipe desbloqueia o poder do blockchain para todos, fornecendo ecossistemas interoperados e soluções do mundo real que apenas funcionam, reduzindo custos, permitindo novos negócios, mitigando riscos. Grato pela presença, valeu demais, e a gente se vê na próxima jornada. Grato pelo tempo que você disponibilizou para a live, grato você ter me emprestado o seu tempo, que é o seu bem mais precioso, grato pela confiança, grato pelo apoio de sempre, e a gente se vê na próxima oportunidade. Até a próxima! Tchau, tchau!